Hummm, não estou bem a ver o que é que aqui está dentro. Mas como veio pela UPS, se calhar é mais uma daquelas coisas que eu já tinha perdido a esperança. Tantas caixas? Uma, duas, três... Ai, ai, ai... Estava mesmo cá mais uma, eu achava que não... O que é que será isto? Ah, acho que já sei. Dodocool! Tcharam, cá está tudo. Estou a brincar, não estás a ver nada. Agora sim, uma malinha para transportar qualquer coisa. Se bem que aquilo que me interessava era mesmo esta, que é para levar o Xiaomi, o teu computador portátil. Já não sei se isto é de 15 ou 13, mas eu vou deixar o link na descrição para poderes ver as características todas. Repara que isto aqui dentro tem aqui uma bolsinha de fora. Dentro, bolsinha de fora. Para pôres o rato ou o que for. Aqui atrás também tens mais duas bolsinhas. Se quiseres pôr aqui, por exemplo, o transformador e aqui o cabo para carregar o que for. Então, leva-se tudo assim protegido nesta coisa de tecido que é mesmo fofinho e macia e vai proteger bem o teu portátil. E como tem assim uma cor parecida ao Xiaomi, eu achei, é mesmo isto. Isto aqui dá para levar-se, por exemplo, acessórios ou qualquer outra coisa aqui dentro. Então, telemóvel, o que for, é um bom complemento aqui à caixinha principal. Aqui temos uns auriculares. Cá estão eles sem fios. Quer dizer, tem aqui o fio para se ligarem um ao outro, mas de resto para o telemóvel é sem fios. Vamos lá experimentar por isto. Ah, estes encaixam-se logo, não é como a aventura dos anteriores. Ah lá, mas isto é até confortável. Ena, borrachinhas e cabos e coisas para carregar a bateria e para ver qual é que se adequa mais à tua orelha. Like. A bolsinha de transporte também dá jeito. Também é assim resistente. Isto aqui é muito resistente. Portanto, não vais partir os fornos. Mas agora, quer experimentá-los. Agora tem que adicionar uma chamada. Viva, tudo bem? Mais um unboxing que ficou ao meio, mas não sei se notaste a razão pelo qual ele foi interrompido. Notaste a razão? Note. Piada, toma. Bem, então onde é que nós ficámos? Eu sei que deixámos aqui muita coisa aberta, mas basicamente ficámos na parte dos fones. Pelo menos eu sei que ainda não os tinha emparelhado. Só emparelhei agora aqui ao Note até, para experimentar a qualidade do som. E tenho a dizer, gostei bastante. São muito confortáveis, porque como estás a ver, esta coisinha dá para dobrar. Eu já me estava a queixar. Deixa eu pensar como é que isso se põe. Pronto, eu já me ia queixar que esta pecinha estava assim muito para cima e que não servia para nada. Mas depois lembrei-me de fazer assim e olha, ficou impecável. São mesmo muito confortáveis. Deixa-me tirar que isto é estranho de estar a falar, depois ouve-se parece tudo no teu aquário. Em termos de qualidade do som, gostei muito, estava mesmo convencido. Eles também são resistentes à água, portanto podes correr e fazer desporto e transpirar com eles. Tem aqui os botõezinhos para poder pôr mais alto, mais baixo, atender chamadas, rejeitar, fazer pausa, avançar de música, lá 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 lá. A bateria também se carrega aqui. Cá está. Pronto, carrega aqui por um micro USB. São leves, são confortáveis, dá imenso jeito. E como são por Bluetooth, dá para ligar não só ao telemóvel, mas também ao computador e já vamos ver isso. É bolsinha de transporte. Dá jeito. Mas quando estás a correr, se quiseres tirar, ficam aqui pendurados e dá muito jeito. Olha, vão ficar aqui só para chatear. Pronto, tens aqui estas borrachinhas. Se tiveres uma orelha especial, tens aqui a pecinha para prender a camisola, para isto não dar assim aos saltinhos. Gostei do preço, tenho que admitir, fui ver agora o preço num instante e gostei. Tendo em conta a qualidade do som e o conforto, acho que são uma excelente opção. Já sabes que o link vai estar abaixo. Aqui temos um acessório 8 em 1 USB-C, claro, que é para dar aqui com o nosso amigo Xiaomi. Quer dizer, se fosse USB normal também dava. E lá, isto é muito pequenino. Olha, tenho de admitir que não estava à espera que fosse tão pequeno. Então o que é que isto traz? Leitor de cartões de memória. Portanto, ligas para o USB se é o teu computador. Aqui ele recebe energia... Olá. Ele aqui recebe energia para continuar a carregar. Portanto, não perdes a porta que era de carregamento. Aqui liga-se a internet. Portanto, ficas com o net por cabo. Penso eu que é gigabit, que é para ter as velocidades super rápidas. HDMI e 3 USB 3.0, super rápidas também. Isto é muito, muito bom. Então, leve, pequenina, portátil, isto aqui dobra-se, arruma-se. Olha, cabe naquela pastinha. Cá está ela. Já vamos fazer o teste, porque também cá está ele. Já vamos ver o que é que cabe aqui dentro. Já vamos ver isso tudo. Já vamos ver muita coisa. Estás aqui a reparar? Vou chegar a confirmar aquilo que eu disse. Dá para sair da 4K para Full HD. Muito bom. Mas é só 30 Hz. Mas pronto. Não está nada mal. E sim, é a porta gigabit já que está confirmado. Olha, sim senhor. Pelo preço, like. E podes estar a carregar vários smartphones a partir das portas USB. Tudo alimentado a partir disto. Portanto, vem da corrente, chega para aqui, carrega o computador, carrega os telemóveis, carrega tudo. Isto é uma maravilha, isto é uma alegria, vale a pena. Donga Life, muito bom. Foi também por isso que eu escolhi este, porque a partir daqui ligas-te tudo. Acho que não falta mais nada num computador portátil. Está feito, guarda-se, vens. 8 em 1, muito convencido. Agora este aqui, é que era a surpresa, porque eu não me lembrava do que é que isto era. É que eu nem sei como é que me aguai. Olha lá. São as instruções mais pequenas e o produto maior. Isto tem graça. Ok, cá está ele também, muito interessante. Aqui tens muita potência a sair das portas aqui de alimentação. E também 4 portas USB que conseguem atingir 5 volts de 2.4 amperes. Portanto, consegue fazer carregamento rápido de 4 smartphones ao mesmo tempo, ou tablets, ou o que for. Muito bom, muito bom. Por isso, se este dongle não chegar, tens aqui este senhor. Como a mesinha não está confusa o suficiente, vamos colocar aqui para continuar com a festa. Pegar aqui no xaoming, que é como diz um irmão. Bota aqui, fecha. Olá, senhor. E o dongle? Funciona aqui. Cabe sim, senhor, hã? Isto já vai mais para baixo, mas é que depois eu tenho medo de não o tirar. Portanto, volta cá para fora. Aqui dentro já podes pôr o teu iPad, também dá espaço. Ou um tablet, ou o que for, ou um telemóvel. Ou até pôres o dongle outra vez, repara. Aqui ainda é mais fácil o dongle, aqui vai com mais jeitinho. Boa. Ah, falta o carregador. Cá está ele. Vamos lá ver se cabe aqui atrás. Não, desisto. Vou pôr à frente. Fala que aqui cabe tudo, é uma maravilha. Like. Isto é tudo veludozinho aqui dentro. Portanto, está tudo muito bem arranjadinho. Mesmo aqui, esta parte do fio não vai arranhar o computador, porque tem lá veludo por dentro. Tu não estás a ver nada, mas acreditas em mim. E fecha. Oh, e fecha e tudo. Está aqui o meu Xiaomi. Boa. Então pronto, dá para levar aqui tudo. Grande a pasta. E é muito agradável. O toque é mesmo engraçado. Eu não sei explicar isto. É pelo de ovelha, o que é que ele é. Mas achei que é bom, bonita, barata, também grande preço. Pensava que usar isto para levar o carregador não vai ser necessário, mas pode levar aqui o rato, ou o que for, qualquer acessório. E pronto, acabámos o unboxing. Então qual é aqui a moral da história? São 4 acessórios, não é? São 5 acessórios que eu achei que fossem giros para o teu computador. Portanto, tens uma pasta para o transportar. Tens este 8 em 1, muito bom, para poderes ligar tudo o que tu quiseres. Tens a ficha, porque o que acontece muitas vezes é tu ir para um sítio e estão as fichas todas ocupadas e tu chegas lá com muito cheitinho. Olha, desculpe, posso só ligar o meu canhão. E pronto, fica toda a gente contente. Levas um grupo de amigos, estão todos aqui ligados. Estás na biblioteca sem problemas. Há sempre ficha para ti, porque andaste com este calhamasso. Não sei a como é que o pões dentro desta pasta, mas isso são promenores. Depois que queres ouvir música sem chatear ninguém, pegas nos teus fantásticos auriculares sem fios, discretos, colocas, confortáveis. Se alguém te telefona, tu atendes a chamada no telemóvel enquanto vais lá fora da biblioteca. Repara que estou aqui a criar um cenário brutal. O que é que falta? Falta nada. 1, 2, 3, 4... Não, não falta, afinal são 4. Pronto, e estes são os acessórios que eu acho que são super importantes para o teu computador com USB-C. E fica atento porque vou trazer vários acessórios que são compatíveis com o USB-C aqui do Note e também com o S8 e com o S8 Plus. Porque tem um USB 3.1 e tem várias funcionalidades e vais ver isso tudo daqui a pouco. E são acessórios que não só são compatíveis com o telefone, como também com o computador. No entanto, estes tudo de computador, nem todos são compatíveis com o telefone. Por isso fica atento, acho que vais gostar. E realmente o USB-C é o futuro. Quando fores para a biblioteca não te esqueças de levar o adaptador, senão vais ter uma coisa só como eu, aquele unboxing do... E tu não queres isso. Mas pronto, assim de repente nada me ocorre. Já sabes que vou deixar os links na descrição para poderes ver todos os preços e características e... disponibilidade dos produtos. E ver se algum te interessa. Mas eu pessoalmente acho que todos são úteis e vou sem dúvida usá-los no meu dia a dia. Com o meu Xiaomi. Xiaomi, é que o nome fica na cabeça, não sei. Agora perguntava-te a ti. Usas o teu computador portátil como uma ferramenta de trabalho, como um centro de trabalho? E se sim, se valorizas esta questão do sem fios e dos adaptadores, não há um... Diz-me então nos comentários quais é que tu usas, que eu acho que pode ser interessante. Também eu aprender convosco para melhorar o meu workflow e a minha produtividade. Mas pronto, por hoje é tudo. Muito obrigado por ter assistido este vídeo. Deixa um like se gostaste e se adoraste então se inscreve. Para não perderes os próximos vídeos, nomeadamente esses tais do USB-C. que te vou trazer muito brevemente aqui para o Note 8. E cada um também com o teu computador. E deixe as tuas sugestões nos comentários. E por hoje é tudo, muito obrigado e até ao próximo vídeo. C. C. USB-C. C. USB-C. Não. As eleições já foram.